Jogos do Roblox que costumam ser de Robux aí, pode tá ficando de graça É, alguns jogos aí que são de Robux pode tá vindo de graça Eu sei que isso aqui é uma novidade, porque mano, tem muitos jogos aí legais que são de Robux E do nada sim, começar a ficar de graça, mano, nada a ver Eu sei que você deve tá pensando isso, mas olha, um jogo parece que vai ficar de graça Que é o Bloxburg, eu vou tá te mostrando aqui tudo sobre isso Tudo como que você vai conseguir esse jogo aqui de graça e a data que ele vai sair Beleza? Mas olha, você pode ver, eu tô aqui no Bloxburg Olha, eu vou confessar que eu acho que eu comprei esse jogo lá em 2019 Por aí, eu nem lembro muito bem, mas faz muito tempo mesmo E eu nunca joguei esse jogo direito Você pode ver que minha casa aí é a casa padrão aí do jogo Mas não, pra quem nunca jogou, o jogo é bem assim Eu também nunca joguei, eu só tô entendendo aqui, eu acho que pela segunda ou terceira vez na história aí E olha, eu nunca fiz nada, ó Minha casa aqui é a mais comum Olha, esse cara aqui tá fazendo a casa dele, parece muito da hora Isso daqui é tipo um simulador da vida real, pelo que eu tô vendo Só que aqui é bem mais fácil, né? Você pode criar aí suas coisas, olha só, mano, muito de boa Olha, deixa eu fechar minha porta pra ninguém entrar aqui, né? Esse cara aqui é meio suspeito, vai saber, né? Mas tá aí, olha, minha casa comum aí, olha, tá aí Tem um monte de coisa, você pode interagir com tudo Inclusive dormir aí, muito legal, mano Deixa eu ver o que tem aqui dentro, mano Nossa, isso aqui abre, ô louco, dá pra trocar aí de roupa, mano Que da hora, esse jogo aqui é tipo um jogo que tem tudo mesmo Que tudo você pode fazer, pelo que eu tô vendo Porque até um livro você pode ler, olha só, mano Da hora, até um livro você lê aqui É um jogo que é cheio de detalhes aí, pelo que eu tô vendo Eu acho que por isso o que custa Robux Porque mesmo que é tipo um simulador aí É muito detalhado, você pode fazer muita coisa Mas sim, parece que esse jogo vai ficar Olha lá, a cidade lá, beleza Aquilo lá eu não sei o que que é Deve ser, sei lá, uma escola Tem alguma coisa lá na montanha lá Que eu tô um pouco curioso pra saber o que que é Só que eu não consigo ir lá porque eu não tenho carro Eu não tenho nenhuma moto Então ir a pé vai demorar muito Olha só como que meu boneco é devagarzinho Se você quer saber aqui como esse jogo vai ficar de graça Deixa o like aí, se inscreve e ativa o sino Que eu vou estar te mostrando Antes eu só queria te mostrar aqui mais ou menos como é o jogo Porque talvez alguém aí nunca jogou Mas tá aí, mano, é um mundo Parece ser um mundo gigantesco aí Que você pode fazer um monte de coisa E olha, eu tô trazendo isso daqui Porque o Bloxburg é um mapa muito famoso aí Olha só, não tem muita gente jogando agora Na verdade tem, por um mapa de 2014 35 mil pessoas é muita coisa E olha só o tanto de visita 8 bilhões de visita tem nesse mapa Mano, é muita coisa E ainda mais pra um jogo que é de Robux Isso não faz sentido 8 bilhões É muita coisa mesmo E tá aí, esse jogo aqui é muito antigo no Blox Olha só, 2014 E tem muita coisa pra você fazer E ele é bem famoso hoje em dia Por isso que eu tô mostrando isso daqui Não é nenhum item ou nada que eu costumo mostrar Mas parece que vai ficar Porque olha, aqui no próprio Twitter do Bloxburg Você pode ver que é o oficial Não tem nada de rumor Não tem nada O Twitter oficial aí do Bloxburg Postou bem assim, olha Libere seus calendários Ele postou tipo isso Pra você ficar livre aí no dia 15 No dia 15 desse mês aí Parece que você precisa ficar livre Porque parece que esse jogo vai ficar de graça Eu vi isso no canal do show Ele falando, beleza? Então parece que realmente O jogo vai tá ficando de graça aí No dia 15 desse mês Vai tá demorando um pouquinho, né? Porque olha, é só no dia 15 Então você vai ter que tá esperando aí Eu acho que esse jogo deve ser uns 25 Robux Por aí Não é muita coisa Só que é Robux, né? Então se o jogo for de graça É muito legal Eu acho que é 25 Robux E na verdade eu nem teria aqui O Robux pra comprar agora Eu tô falando que não é muita coisa Mas olha, nem eu tenho esses Robux Eu não tenho nada Então se eu não tivesse esse jogo aqui Comprado há muito tempo Eu nem poderia comprar Eu queria saber aqui Quando foi a data que eu comprei esse jogo Eu queria muito saber mesmo Só que eu acho que não tem nada falando aqui Mas tá aí, beleza? Parece que o Bloxburg vai ficar de graça Pra quem gosta desses jogos assim Quem já viu o vídeo no YouTube aí Desse jogo aqui De alguém jogando Olha, agora você também vai poder jogar aí Sem gastar nada Pelo que parece Ele disse que só fica livre Ele não falou nada Que vai ficar de graça Mas pelo que eu vi Algumas pessoas falando Vai acontecer isso mesmo Parece que o jogo Vai tá ficando de graça Olha, eu tô aqui no Brookhaven Porque pra mim Esse jogo aqui do Brookhaven E o jogo do Bloxburg Pra mim É quase a mesma coisa Eu não sei Porque eu nunca joguei Nenhum desses dois Mas eu tenho a impressão Que é a mesma coisa Porque olha Tem essa cidade aqui E também você pode Eu acho que ter a sua casa aí Pelo que eu tô vendo É isso mesmo Olha, eu posso ter a minha casa aqui Tem um monte de lote livre É muito doido Esses jogos aqui Porque é uma simulação mesmo É um RP aí Que você pode fazer Eu não sei se esses dois jogos É parecido Então comenta aí Embaixo aí Pra mim saber Se é isso mesmo Mas pelo que eu tô vendo Olha, é realmente uma cidade Aí você pode fazer suas coisas Pode fazer a sua casa É a mesma coisa Que o Bloxburg Só que Esse jogo aqui É muito, muito, muito Mais famoso Do que o Bloxburg Porque ele é de graça, né? Então talvez agora Com o Bloxburg Ficando de graça Talvez ele fique Muito, muito famoso também Porque, olha Eu posso estar vindo aqui, olha No Brookhaven Aqui no Blox E você pode ver Mano, olha só a quantidade De gente jogando isso agora Quase 700 mil pessoas Jogando isso aqui agora É muita gente mesmo Pra só um mapa aí E olha só Quase 50 bilhões De visita Nossa senhora 50 bilhões Isso daqui é Muita, muita coisa Eu acho que Todo mundo que joga o Blox Já passou aqui por esse mapa Porque é muita visita E olha Mais de 600 mil pessoas Então esse jogo aqui É muito, muito Mais famoso Do que o Bloxburg Que só tem 34 mil pessoas Jogando aí Então será que Com o Bloxburg Ficando de graça Talvez esses jogos Aqui vão ser Tipo rivais aí E talvez o Bloxburg Vai conseguir superar Eu acho meio difícil Pra falar a verdade Porque é muito difícil Superar esse jogo aqui Que tem quase 700 mil pessoas Jogando agora É muito difícil mesmo Mas com certeza o Bloxburg Vai ficar muito mais famoso Aí né Olha eu tava um pouco em dúvida Se realmente ia ficar de graça Porque ele não falou nada Ele só botou a data aqui Mas parece que realmente Vai ficar de graça Porque eu vi esse Twitter Aqui de notícias Aí sobre o Roblox E eles também tão postando aí Que o Bloxburg Vai ficar de graça Aí no dia 15 de julho Então parece que é Confirmado aí mesmo Beleza Olha tá aí Até os Twitters de notícias Inclusive esse daqui Parece que é até de outro país Aí botou Que nesse dia Realmente vai ficar de graça Então pode esperar aí Muito da hora mesmo Eu tava um pouco em dúvida Porque olha só O que ele fala Libere seus calendários Ele não fala mais nada Então talvez poderia ser um evento Só que eu vi algumas pessoas Que disse que ia ficar de graça Mas pelo que eu tô vendo Também os Twitters de notícias Tão falando Então é Parece que vai ser uma coisa Que vai acontecer Então se prepara aí Pra você Que gosta desse jogo Que talvez já viu O vídeo aí no YouTube Porque mano É um jogo muito famoso Não é um jogo pago Isso daqui é muito famoso Eu acho que é mais famoso Que o Joy Break Não Na verdade eu acho Que não é não Ser mais famoso Que o Joy Break É um pouco impossível Porque o primeiro jogo Aí ia ficar muito Muito estourado Eu acho que foi o Joy Break Foi o primeiro jogo Que conseguiu um bilhão Nossa É mais famoso Que o Joy Break Esse jogo Como assim mano Caraca velho Se eu não me engano O Joy Break Foi o primeiro jogo Aí ia conseguir Um bilhão de visita Na história aí Do Roblox Eu acho que foi isso Até teve um evento Ao vivo lá Na época Por isso que eu estou mostrando Mano Para um jogo pago Esse jogo aqui É muito reconhecido aí Tá então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você ficou feliz Com essa notícia Se inscreve aí E ativa o sino Beleza Para você não perder Novos itens aí Eu também sempre mostro Novos itens Que você pode ganhar de graça Então já se inscreve aí E ativa o sino E comenta o que você achou Sobre isso Tamo junto Fita os deuses E fui